Oi gente, aproveitando que eu estou falando sobre retomada a uma alimentação e a uma rotina saudável, pra quem não assistiu o último vídeo eu expliquei porque faz tempo que eu não apareço por aqui, pode assistir, vou deixar... Ai gente, nem sei mais que lado que fica, acho que é desse. Vamos falar sobre um dos principais pontos pra fazer essa retomada de foco, talvez, ou de alimentação. Eu acho que uma das coisas que atrapalha quando a gente quer fazer um tipo de alimentação saudável, sei lá, fazer algum tipo de mudança na rotina, é não saber o porquê que a gente está fazendo isso e o que a gente quer com isso. Então, nesse tempo que eu passei sem fazer a alimentação corretamente, de fato, isso não quer dizer que eu larguei totalmente. Não, eu definitivamente fiquei tentando, às vezes buscando alguns atalhos desnecessários e não conseguindo, e falhando e me frustrando. Uma coisa que ficou muito nítido depois que eu acordei pra isso, foi que estava faltando um objetivo. Eu sempre, desde o início do canal, busquei saúde. E a partir do momento que você busca saúde e uma alimentação saudável, o emagrecimento vem, o corpo bonito vem, porque eu acho que é uma consequência. E a partir do momento que eu pulei a etapa da saúde e passei a buscar só emagrecimento, o negócio não aconteceu. Pode acontecer? Claro que pode, cada pessoa de um jeito. Mas pra mim, quando eu busco saúde, as coisas fluem mais, porque é uma das coisas, é um dos valores da minha vida, né? É saúde, alimentação saudável, ter uma vida muito ativa, isso faz com que eu me sinta bem. Então você tem que pensar, o que que te faz sentir bem? O que que faz bem pra você, né? É estar magra? Ou é estar forte? Ou é estar saudável? Ou é, sei lá, entrar num jeans? Ou, sei lá, se sentir bem? O que que te faz bem? Eu acho que essa é a diferença, você ter um objetivo, né? O porquê você tá fazendo aquilo e aonde você quer chegar. Então, o que que eu quero ter? Eu quero ter uma vida saudável. O avião. E isso até parece, de certa forma, clichê, demagogo. Cada um vai saber o que faz bem pra você e vai botar isso na sua cabeça, escrever num papel e falar Ah, é aqui que eu quero chegar. Pra mim, é alimentação saudável, leve, ter um equilíbrio, enfim. Então se eu tivesse que dar uma única dica pra voltar a um estilo de vida saudável, ou uma rotina, ou um emagrecimento, ou sei lá, o que você tá procurando, seria por que você está fazendo isso e até onde você quer chegar. Acho que você tem que editar, escrever, ter bem claro isso na sua cabeça. E aí, provavelmente, as coisas vão começar a fluir. Foi assim pra mim e foi assim com muita gente que eu conheço. Então eu acho que vale a pena esse exercício. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui. E um grande beijo. E um grande beijo.